No último dia 23 de março, a primeira cirurgia cardíaca do Hospital Universitário da UFP completou um ano. De lá pra cá foram realizadas 50 operações, além de 110 cateterismos e da colocação de 30 aparelhos de marca passo. Hoje o HU é o único hospital público no Piauí a oferecer a cirurgia cardíaca. O serviço deve ser ampliado ainda este mês, com a criação de mais 5 leitos na UTI de alta complexidade, que inclui a cardiologia e da abertura de uma unidade coronariana, a primeira do estado. A expectativa é diminuir a fila para quem precisa desse tipo de atendimento. Significa que os pacientes terão completa assistência na área cardiovascular, de neurologia, para as suas doenças de mais alta complexidade. Enquanto isso, o Hospital Getúlio Vargas, que é referência em alta complexidade no Piauí, ainda não realiza cirurgias cardíacas. Alguns procedimentos da área, como a angioplastia, que é uma intervenção cirúrgica de menor porte, também não são ofertados com regularidade no HGV. O resultado é a sobrecarga dos outros hospitais que atendem pelo SUS. O secretário municipal de saúde explica que os convênios com hospitais particulares e a expansão do serviço no HU não são os suficientes para atender a demanda. Nós temos a obrigação de atender a cirurgia cardíaca de todo o Piauí e de uma pequena parte, de 200 mil habitantes do Maranhão, a região de Timor. São 3 milhões e 3 mil pessoas para serviços que existem apenas em uma cidade, Teresina, Piauí. São esses serviços, Hospital Universitário, Hospital São Paulo, Hospital São Marcos e HTI Sul. O número de leitos, a capacidade instalada é insuficiente para que tenhamos no dia a dia aquela rotina ideal, que é o doente entra na atenção básica, vai de lá, vai para o cardiologista que faz seus exames e, após o diagnóstico cirúrgico, encaminha para o cirurgião cardíaco que dá a guia cirúrgica e opera o doente com rapidez. Isso não está acontecendo de forma ideal. Ocorre, mas não está ideal ainda por conta de uma capacidade instalada que está insuficiente.